Droga, me perdi de todo mundo naquele ataque. Agora eu tô sozinho aqui nessa ilha cheia de criaturas bizarras. Será que esse lugar aqui é seguro? Vou dar uma conferida. Você tá seguro, sim. Eu ia pedir lá pra comer alguma coisa. Meu pai. Peraí, pode ser uma borboleta mutante. Que cheiro é esse? Cheiro bom. Gosta mesmo do meu cheiro, rapaz? Quem é você aí? Olha, não chega perto de mim! Calma, rapaz. Calma. Eu sou a Ceres. Eu sou a mutante fada do perfume das flores. E do cheiro inebriante. E você, quem é? Eu sou o Aquiles. Eu não sei se você é uma mutante do bem. Você tá me enfeitiçando com esse perfume maravilhoso. Eu tô ficando louco com esse cheiro. Pode ficar tranquilo que o meu cheiro vai inebriar você. E vai te fazer muito feliz. Eu tenho os encantos das fadas. Você já viu alguma fada antes? Não. Não. Nenhuma. Eu domino a natureza e posso fazer brotar flores e frutas aonde eu quiser. Em abundância. E produzo também os mais deliciosos aromas. Você quer ver? Quero. Quero, sim. Mas eu vou logo avisando. Eu sou mutante também. Não adianta você tentar me fazer mal. Ouviu? Olha só. Garotinho mais desconfiado. Mas eu gosto. Você sabe que eu gosto desse seu jeito meio menino, meio homem? Gostei de você. Sinta o meu cheiro, rapaz. Seu perfume é muito bom. Você é a mulher mais linda do mundo. Bobinho. Você achou realmente que você resistiu aos meus encantos e aos meus feitiços? Agora você vai ser meu escravo. Eu sou seu escravo, sim. Com muito prazer. O meu único desejo agora é ser a vila. Imagina-me. Você é tão linda. Como é que eu pude passar esse tempo todo aqui nessa ilha sem ter o prazer de te conhecer? Ainda bem que eu voltei. Minha deusa. Sim. Isso aqui, Elis. É assim que eu gosto de ser tratada. Sinta mais um pouquinho do meu perfume inebriante. Diz o que você quer, vai. Diz que vou correndo buscar. Pode ordenar que eu obedeço. Mas, por favor, me deixa respirar esse perfume pelo resto da minha vida. Muito bem. Vou te dizer o que eu desejo. Olha pra mim. Eu quero que você me ajude na destruição da humanidade. Como assim? Por que eu consigo destruir a humanidade? Porque eu quero horas. Isso não basta? Não. Não, não basta. Por mais que eu esteja apaixonado por você. O meu coração nega tamanha monstruosidade. Você tá me irritando, garoto. Você não me conhece, não brinca comigo. Eu não tô brincando. Eu apenas tô seguindo o meu coração. O meu coração diz que fazer o mal não vai me levar a lugar nenhum. Você não devia ter me contrariado. Eu fico horrorosa quando alguém me contraria. O que é isso? Você na verdade é um monstro. Essa aparência de fada é só pra seduzir suas vítimas. Eu posso ficar muito pior. Fui programada pra destruir a humanidade e é isso que eu tenho que fazer, custe o que custar. Mas eu vou te dar mais uma chance. Meu Deus. Onde é que eu fui amarrar minha égua? Você trabalha pros ETs, né? Os mutantes do mal. Tá espertinho. Se você não estiver junto comigo, vai ser o primeiro a ser destruído. Que isso? Me solta, sua bruxa. Essa coisa tá me apertando. Me solta, sua louca. Você tá me apertando. Me solta, sua bruxa. Olha lá como é que fala comigo, hein? Bruxa. Toda mulher gosta de ser bem tratada. É isso que você é. Me solta disso aqui, sua louca. Ai, isso tá me apertando. Pra você aprender a me respeitar e entender de uma vez por todas, quem manda aqui sou eu. Se você não estiver do meu lado, você vai morrer sim. Estrangulado pelas minhas raízes. Ai, tá doendo. E vai doer ainda mais. Mas eu posso te soltar. É só você prometer que vai ficar do meu lado e me ajudar a destruir a humanidade. Nunca! Nunca proteja a humanidade de mutantes malucos que nem você. Eu sou da língua do bem. Ah, é? Sou a louca. Vamos ver até onde você resiste. As minhas raízes vão esmagar os seus ossinhos. Você não vai me vencer. Sou um tante maluca com cara de fada. Mesmo que você me matasse, eu não morreria. Eu sou Aquiles. Sou indestrutível. Indestrutível. Mas como? Prova do seu próprio veneno, feiticeira maluca. Garota insolente. Acha que pode comigo? Garota insolente. Caramba. Ai, droga. Ai, droga. Arradio. Ai, droga. Ei, droga. Arradio. Ai, droga.